Mano, e o que trolleu Wesley fingindo ser um hack de conta? Se liga, eu abaixei um programa aqui de voz pra deixar minha voz igual um hack. Eu fingi que um hack roubou minha conta e vou fingir que vou roubar a dele também. Eu vi que ele tava online aqui, já não perdi tempo e fui chamando ele. Oxi, que roupa é essa aí, Moisés? Oxi, que voz é essa, doido? Eu dei gol aqui o mais rápido possível, Zé, ele não sai do squad. Visão, Moisés, que voz é essa aí, Zé? Aqui não tem Moisés não, moleque. Ah, como assim, doido? Quem quer você, então? Eu sou um hack de conta, Zé. Hackei essa continha do Moisés, só com mais eu vou hackear a sua. Ah, vai hackear a minha, sai fora, doido? Sai fora, doidão, que isso? Essa hora ele começou a ficar com medo, mano. Ele até começou a mandar áudio pra mim, Zé, pega a visão. Visão, Moisés, tem um cara aqui falando que roubou sua conta, Zé? O cara tá com a voz aqui, tipo daqueles hacks, tá ligado? Que, meu? Isso tá me encarando por quê, Zé? E essa conta aí, hein? Tá aí, hein? Por quê? Tá preparado pra perder ela? Ah, perdi nada, rapaz. Acho que eu tenho medo, hein? Irmão, então você é hack de conta mesmo? Então demorou, então, Zé. Hackei a minha conta, então. Cê tá duvidando? Quando cê entrar pro lobby, cê não vai ver sua conta mais. Rapaziada, é o seguinte, eu tenho a conta do Wesley aqui comigo. Então eu vou entrar na conta dele pra assustar ele, mano. Ah, irmão, que nada, Zé. Eu vou quitar aqui, então eu quero ver se ele tá na minha conta. Então vamos ver, vamos ver, então. Deixa eu quitar aqui, então. Vai, então, quita aí, mano. Ele quitou aqui, rapaziada. Agora eu vou entrar na conta dele pra dar um susto nele. Rapaziada, depois de um bom tempo, eu consegui entrar na conta do Wesley. Foi muito trabalho pra mim entrar nelas, Zé. Porque ele já tava trocando a senha. Mas finalmente eu consegui entrar nele e troquei a senha atual. Rapaziada, ele me mandou um ódio no WhatsApp, se liga. Ô, Moisés, o cara que roubou sua conta roubou a minha também, Zé. O cara entrou aqui e eu não tô conseguindo acessar minha conta, não. Fui trocar a senha e tudo. Rapaziada, já passou um dia a seguir. Mas agora eu resolvi devolver a conta do Wesley. Eu coloquei a senha do jeito que era antes. E resolvi falar pra ele a verdade, mano. E se liga no que deu. Olha aí, irmão. Vai devolver minha conta não, véi? Você acha mesmo que eu vou devolver sua conta? Ô, devolve aí, mano. Na moral, pô. Você roubou minha conta mesmo, mano. E daí? Na moral, mano. Devolve minha conta aí, pô. Ah, você não vai ter sua conta nem tão cedo. Se é que você vai ter sua conta. O que você quer que eu faça se devolver minha conta? Ah, então faz o seguinte, então. Você vai cantar a música da Barbie Girl. Barbie Girl? Isso. Se você não cantar, você nunca mais vai ver sua conta. Demorou. Quase tudo pela minha conta. Sou a Barbie Girl. Moro de aluguel. O meu barraco não tem nenhum buraco. Pronto, mano. Vou devolver minha conta agora? Ah, essa é que é a tua conta? Pera aí que eu tô surpresa além disso também. Nessa hora eu tirei o modificador de voz. E fui falar com minha voz normal, mano. E aí, seu Wesley, cantando musiquinha da Barbie Girl? Ah, eu was good, mano. Ah, sai fora aí, mano. Nossa, eu não tenho nem, mano. Eu não tenho nem, mano. Ah, meu Deus.